Olá, trânsito caótico aqui em Belo Horizonte, sexta-feira, seis horas da tarde, seis horas da tarde, aqui estamos o horário de verão, difícil de considerar que é noite, mas tudo bem, correto é, 18 horas é noite. Eu peguei aqui o último quarteirão da Olegário Maciel, a Olegário Maciel termina na Contorno, começa na Contorno. Na verdade, por conta de uns 15 metros, ela começa numa ruazinha que tem ao lado da rodoviária de Belo Horizonte. Então ela começa na rodoviária e termina na Avenida Contorno. Corta o centro de Belo Horizonte aí, ao leste, né, ao oeste. Aqui, ó, aqui é a região do Lourdes-Santo Agostinho. Se subir essa rua aqui, me fugiu o nome dela ali, ó, Salles Brito, acho que é isso mesmo. Se subir ela aqui, vai pegar o finalzinho da Álvares Cabral e vai sair na Raja Gabaglia. Já o Olegário Maciel, ela termina dois quarteirões aí atrás, ó. Vamos lá, vou tentar filmar um pedacinho aqui. Para a gente ter também aí o registro dessa via aqui na capital dos mineiros. Pode ficar tranquilo que se o trânsito for agarrando demais, eu vou pausando o vídeo ou acelerando para você ficar entendido. Aqui agora nós estamos passando a rua Rodrigues Caldas e aqui a Praça da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Então atrás dessa via, atrás dessa praça aqui fica a Assembleia Legislativa. A Assembleia fica aqui no encontro, então, entre as avenidas Álvares Cabral e Olhegar Maciel. Tá aí a praça bonita. Aqui é Santo Agostinho, né? Aqui, ó, a direita seria Álvares Cabral. Álvares Cabral tem ela aí, um pedacinho dela no nosso canal, num vídeo em que eu saí da cidade de Jardim. E passo, e vou para o centro. Álvares Cabral, ela começa próximo ao Parque Municipal, perto de um quarteirão da Afonso Pena. E termina no contorno, ali no começo da Raja Cavalho. Olha o legal, Maciel. Nesse topo aqui é praticamente residencial, tirando a Assembleia Legislativa ali, alguns prédios comerciais. Ela é residencial. Nós vamos passar aqui agora ao lado do Daimon Mall. É um shopping aqui em Belo Horizonte. Aí está o Daimon Mall, ó. Na esquerda aí do vídeo. Ele é todo esse quarteirão. Ele foi construído em cima de uma área que era do Atlético Mineiro. Não sei se ele pertence ao Atlético. É... Ou se o Atlético tem participação nele. O que mais temos aqui no Olegário Maciel? Olha, ó. Temos um templo aqui enorme da Igreja Universal. É... Aqueles prédios ali são os edifícios JK. Esses à esquerda aí. E aqui está o Templo da Universal, ó. Gigantesco que a Universal adquiriu esse... Esse quadrante aí. E ocupa essa área aqui hoje. Aqui são os edifícios JK. Complexo aí de edifícios JK. Eles... É... São antiquíssimos aqui em Belo Horizonte. Tradicionais. Tem muitas... Ele é residencial. Existe ao tempo. Aí embaixo, ó. Praça Raul Soares. A Praça Raul Soares, ela é o encontro das avenidas... Olegário Maciel, Bias Fortes, que nós vamos pegar um quarteirãozinho aqui. Auguste Lima. E Amazonas. Conta-se, historicamente, que é... Há muitos anos atrás, em décadas de 80, 70, não sei precisar a data. Alguém sugeriu fazer uma trincheira aqui na Praça Bias Fortes e a Avenida Amazonas passaria por baixo. Na Praça Raul Soares. E a Avenida Amazonas passaria por baixo e as outras vias por cima. Aí diz que apareceu alguém e sugeriu. Não, pra que gastar essa dinheirada toda? Faz duas vias. Uma por dentro e outra por fora. E pronto, tá resolvido. Não preciso disso. Enfim, é o jeito que nós temos aí a Praça Raul Soares. Ela é gigante. Mas tem aí duas faixas. Duas faixas não, duas pistas mesmo. Olha lá, uma interna e outra externa. Quem vem da Avenida Amazonas e vai pra Amazonas, em ambos os sentidos, usa a faixa, usa a pista do meio aí, quer dizer. Aqui, ó, ali o Mercado Central. Eu dei pra ver um pedacinho dele. Esse prédio aí. Aquele prédio de tijolinho ali. Aqui é a Avenida Amazonas, ó. Entrando à direita, aqui é a Avenida Amazonas, para o centro. Olha ali que confusão. Esse aqui virou um nó. Esse eu quero pegar o Legado Maciel de volta. Vem pra cá. Ali, ó, nós temos... Ah, é, temos no Legado Maciel o Mercado. Mercado Novo. Pelo menos não tem dois mercados. O Mercado Central, que é aquele que eu mostrei lá. E o Mercado Novo, que é pertinho aqui, ó. Esse prédio furadinho aí também, à esquerda. O Mercado Novo, eu considero ele mais distribuição, gráfica. Em linguagens modernas, atuais, seria business to business, né? De negócio pra negócio. Mais ou menos. A ideia dele aí tá, ó. Um pouco do Mercado Central. Já o Mercado Novo. Já o Mercado Central, ele é... Comércio mesmo, provão, varejo. Bem, tem outro conceito. Agora vamos cruzar aqui a Rua Tupis. Tupis? Não. É isso mesmo. Rua Tupis. Essa região aqui já foi muito forte comércio aqui, em Belo Horizonte. Hoje, ela é um pouco mais boêmia. É... O que tem muito aqui embaixo são lojas de couro, som. Sim, som. Aparelhagem, instrumentos. Tem muitos aqui. Daqui pra lá, ó, principalmente, à direita aí, tem muitas lojas de instrumentos musicais. Há uma escola... Ah, me fugiu o nome dessa escola estadual, antiga. Temos ela aqui. Aqui, Rua Carijós. As ruas que eu estou atravessando, nesse sentido aqui, em Belo Horizonte, na região central, uma boa parte delas tem nome de tribos indígenas. Então, é Rua Tamóios, Rua Carijós, Rua Tupis. Rua Guarani, Guarani já é paralela aqui. Rua Caetés. Já as ruas paralelas aqui, ao Legar Marcial, são ruas com nomes de estados. E começa do sul para o norte. Então, Rio Grande do Sul, está aqui à nossa esquerda, paralela à nossa esquerda aqui. Aí, saltando a Guarani aqui, tem a Avenida Paraná, depois Rua Curitiba, e por aí vai. Então, nomes de... de cidades... cidades e estados, né? Não mantiveram o padrão perfeito, mas, a certa altura aí, é quase tudo o estado. Eu quero chegar no rodoviário, mas aqui, é meio complicado, viu? Não, se eu subir ali, eu não vou passar lá, não. Antigamente, se você passava direto aqui, saia no rodoviário. rodoviário, termina aqui no começo, né? Do Legar Marcial. Começo do Avenida Do Legar Marcial aí, vai estar aquela ponta do prédio lá, já é rodoviário. E aqui está chegando os veículos aí, que vêm da Pedro II, ou da... Da Pedro II, ou da Antônio Carlos. Eu não estou me recordando aqui, se dá Antônio Carlos, dá pra sair ali no Regar Marcial. Mas quem vem aí da região norte, ou nordeste, se ele não sair ali, ele vai sair aqui na frente, nesse quarteirão aqui, ó. Nesse sinal aqui, é justamente a chegada da outra ponta do viaduto. Complexo aí, da Lagoinha. Aqui, Rua dos Caetés. Meu destino agora é a rodoviária. Vamos ver se eu consigo gravar até lá. Se o trânsito não vai dar um nó aqui outra vez, né? Vamos ver se os trânsitos são uma bênção. Tem como entrar aqui, né? Tem, eu nem sabia. Olha que loucura. Mexer nessa confusão trans aqui em Belo Horizonte. Olha aí o viaduto aí. Ficou mais fácil pra mim sair na rodoviária. Desse jeito, enrolado aqui. Não sabia que tinha invertido essa rua, né? Inverteram essa rua? Aí, essa fila de táxi aí é pra ir pra rodoviária, ó. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Aí está a ruazinha que eu falei que a Olegada Marcial termina, ó. Lá, depois ali daquela grade, é contorno. Do lado de lá. E aqui... E fugiu o nome dessa rua aqui. Aqui tem duas ou três ruazinhas aqui. No entorno do rodoviário tem nomes diferentes. Uma delas eu sei que é 21 de abril, mas eu acho que é do outro lado. Essa aqui é Paulo de... Vou arriscar. Paulo de Castro. Vai estar aí no vídeo se eu acertei. Ou se eu conseguir ver ali. Bom, aqui à esquerda já é rodoviária. Paulo de Frontinho. Não tem nada de Castro. Paulo de Frontinho, esse pedacinho de rua aqui. Esse aqui é um prédio histórico. Ele era usado pela Secretaria de Agricultura. Hoje parece que é a polícia militar que está ali. Aqui é a Praça Afonso Arinos. Afonso Pena começa nela. Aquela avenida... À direita ali é... Paraná. Minha câmera solta. Eu estou encerrando o vídeo aqui. Então chegando na rodoviária de Belo Horizonte aí. Vamos lá. Vou colocar aqui no estacionamento. Preferência do pedestre. Inclusive dos distraídos. Aí é a rodoviária de Belo Horizonte. Um abraço pessoal. Se inscreve no canal. Deixe seu like. E até mais. Ok, boa noite. Boa noite. .